Eu nasci em Getulina, que fica no interior de São Paulo, no dia 18 de outubro de 1947. A lembrança mais impactante para mim de infância é do interior do Paraná, porque a família do meu pai, eles sempre tiveram esse desejo, que também está na alma dos brasileiros que nasceram no interior, de ter sua própria terra. Eu fui muito bem alfabetizada por causa do talento natural da minha mãe para a educação. Ela era professora nas fazendas onde eles trabalharam. E a escola era um cômodo, um barracão de madeira, numa clareira, e onde cada fila era uma sede. E meu pai, quando minha mãe morreu, ele foi forçado a vir para São Paulo, porque ele acabou perdendo tudo que ele tinha no Paraná. Passei a morar ali na periferia, que também era uma periferia nova. Eu fui sempre nas fronteiras, que hoje em dia é o bairro do Cangaíba. Não passava pela minha cabeça que eu fosse passar o resto da minha vida ali no Cangaíba, na Penha, trabalhando de auxiliar de escritório. Eu saí do Cangaíba para entrar lá na ECA, e a primeira turma da ECA era um mundo sofisticado. E no meu primeiro ano da ECA eu fui eleita presidente do Centro Acadêmico. Em 1984 eu fiz um concurso para a consultoria do Senado. E aí entrei no Congresso, quando eu trabalhei com o Fábio Feldman, porque nós éramos os dois pontas de lança lá do capítulo de meio ambiente na Constituinte. Ele como deputado e eu na estrutura da casa. E quando a Marina Silva entrou como senadora, aí eu fui com outro colega, e nós dois fomos lá no gabinete dela e nos apresentamos. Eu fiz parte da equipe da Marina Silva, que, em primeiro lugar, ajudou-a a tomar a decisão se aceitava ou não ser ministra do meio ambiente. Aceitando, ajudou-a a formar a equipe, a decidir os nomes e ajudou-a também a definir, vamos dizer, a sua carta de princípios. Então, daí que surgiu algo que ela repetiu a exaustão nos primeiros tempos de governo, que era a política transversal. Você tirar o meio ambiente do gueto, do ministério, e colocá-lo como política de governo, realmente. Então, eu acho que tudo está muito ligado ao nosso baixo desenvolvimento político, que, por sua vez, está ligado ao nosso baixo desenvolvimento educacional. Eu acho que a nossa tragédia inicial seria essa, a tragédia educacional, e eu não falo só educacional formal, não. Educacional de uma maneira geral, né? As pessoas têm oportunidade de, não só de ter informação, como de ter ferramentas para processar a informação, que repercute no fato de que o Brasil poderia ser realmente uma potência do futuro, não a potência que eu acho que muitos governantes reivindicam, que é ser uma potência dentro do padrão atual, né? Mas a potência do futuro, onde se conseguisse fazer a síntese entre sociedade e meio ambiente, eu acho que é esse que é o nó, o nó que está dado. Eu acho que não dá para planejar a vida. Na verdade, você tem que se deixar levar um pouco pela sua sensibilidade, pela sua curiosidade, né? E pelo, como diz a Hannah Arendt, né? Pelo amor ao mundo. E achar que sempre vale a pena ficar aqui o máximo de tempo possível, porque sempre vai acontecer alguma coisa interessante, né? Ainda não, 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 não. Ainda não, 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 não.